Começa agora, Elis Motashow! Oi gente, que delícia mais um dia a gente juntos aqui no programa Elis Motashow Um programa que traz muita música, muita alegria, muita animação pro seu sabadão Sabe por quê? O seu final de semana, o Esquenta, começa aqui com a gente Sempre trazendo grandes talentos, por isso eu já vou chamar pra cá Vem pra cá a nossa linda Barbie Humana! Pode chegar! Oi, que prazer ter você aqui Muito feliz de estar aqui também Eu também, feliz de te receber, senta por gentileza, fica à vontade Ela canta muito, gente, é pequenininha, mas quando abre a boca, meu Deus do céu Bia Carfig, chega mais! Que delícia! Tudo bem? Eu que agradeço, fique à vontade Ele também, gente, tem anos de estrada, originais do samba, 13 anos e muito mais Vem pra cá Kiko! Ei, Kiko! Tudo bem? E junto com ele vem Ricardo Augusto Chega pra cá, Ricardo Augusto, não me deixe! Tudo bem, Rinho? Tudo bem, graças a Deus! Então tá bom! Também com a gente aqui, ele é vice-presidente da ONG Lista de São Francisco Que fica na cidade de Vargem Grande Paulista e vem hoje conversar com a gente Vem pra cá, Cássio! Chega mais! Tudo bem, Cássio? Prazer em receber você, fique à vontade E agora é o seguinte Fiz isso na semana passada em homenagem ao Dia das Mulheres E agora eu quero voltar a fazer, e a gente vai fazer isso sempre no nosso programa Porque realmente é muito gostoso Sempre ter uma mensagem que toque o seu coração E hoje a mensagem é do nosso mestre Gandhi Olha só, prestem atenção, um momento de reflexão Mergulho em você mesmo Temos medo de estarmos conosco Mergulharmos em nosso interior O silêncio e sua prática nos leva a esta possibilidade de encontro profundo e revitalizador Com o silêncio encontramos a paz e o amor incondicional Vem com toda a força transformada O amor é a força mais sutil do mundo O mundo está farto de ódio, muito farto E é este o ódio irracional e distante da força criadora que destrói, corrompe, ensurdece a humanidade Pare, recomece, reprograme-se O silêncio pode ser o ponto-chave dessa nova caminhada Pratique-o diariamente e transforme um pouco o nosso mundo Ouça-se, é uma coisa que a gente não faz Temos de nos tornar a mudança que queremos ver no mundo Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim Pratique diariamente o silêncio da paz Respire profundamente algumas vezes Inspire e sopre lentamente até ir relaxando e mergulhando dentro de si mesmo Feche os olhos e silencie os medos, preocupações, ansiedades diárias por alguns momentos Dê a chance à sua paz e à paz do mundo Faça a sua parte, se doe sem medo O que importa mesmo é o que você é Mesmo que outras pessoas não se importem Atitudes simples podem sim melhorar sua vida Você nunca sabe que resultados virão da sua ação Mas se você não fizer nada, não existirão resultados Espalhe essa ideia, transforme o mundo a partir de você Seja a mudança que você deseja para o mundo Gantt E assim, com essa mensagem deliciosa que nós começamos o nosso programa em alto astral E eu já vou chamar ela para cantar para a gente Bia Carfig, vem para cá Fique à vontade, Bia 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 Chi Fique à vontade, Bia A memória real again Every street lamp seems to beat A fatalistic warning Some odd manners And a street lamp dwells And soon it will be morning Daylight, I must wait for the sunrise I'm a thing of a new life And I mustn't give in And the dark, I must not will be I'll never end soon And a new day Will begin I'll never end soon But I'll cleanse of smoky days The stain could smell of morning The street lamp dies Another night is over Another day is on me Touch me It's so easy to live 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 I'll never end soon But I'll never end soon I'll never end soon I'll never end soon My God Você vive da música? Vivo da arte, música e teatro. Você faz teatro também? Faço teatro também, TV, teatro, cinema. Faz tudo. Um pouco de tudo. Que delícia. A gente fala que somos cantrizes. Cantrizes, é. É uma cantora, atriz e aposto que daqui a pouco aparece uma nova arte junto também. Você é mil e uma utilidades, pelo jeito. É, mais ou menos. Mais ou menos, eu gosto, e assim, você prefere cantar ou atuar? Eu acho que eu prefiro as duas coisas. Juntas de preferência. Eu gosto das duas coisas. Musical? Musical, teatro musical. Essa música é do Cats, né? Sim. Que justamente eu falei, vou mostrar os dois lados. O lado mais cantora, atriz, cantando um musical, né? E depois canto uma coisa totalmente diferente. Então vem surpresa por aí. Mas isso que é bom, né? A gente falar assim, é o esquenta do seu fim de semana. Aí a gente começa com uma música romântica. Por quê? Tem gente que quer ficar em casa esquentando de uma forma diferente. Aí você esquenta ouvindo uma música dessa, com uma voz dessa, é muito bom, né? Ah, com certeza, né? Esquentar assim, cobertorzinho de orelha. Será que vocês me entendem aí, né? Pois é. Bia, muito bacana. Prazer ter você aqui. Eu, o seu prazer é todo meu. Adorei, adorei. Lindo aqui. Você viu que capricho? Muito. TV Osasco é nota mil. O estúdio é uma... Todo mundo que vem fica impressionado com a qualidade, com todo o profissionalismo da equipe aqui. Não podia ser diferente, né? É verdade. Uma TV tem que ser assim, né, gente? Bom, obrigada. Viu, Bia? Daqui a pouco você vai cantar essa surpresa pra gente aí. Eu sei que você tá vindo aí com novidades também nos seus trabalhos. Você vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. E agora, gente, eu quero que vocês focalizem nessa boneca. É. É a Barbie Humana. A boneca do nosso estúdio. Tudo bem? Tudo bem. Tô muito feliz pelo convite estar aqui. Eu que tô feliz de você poder estar aqui com a gente, viu? Eu quero dizer, eu já disse isso antes da gente começar a gravar o programa, mas eu vou falar de novo. Se fosse um pouquinho, uns aninhos atrás, a minha filha te visse e ia querer levar você pra casa, porque você realmente é uma Barbie. Ai, mas é engraçado. Eu adoro muito o carinho das crianças, das pessoas. Até mesmo a curiosidade das pessoas quando me veem e sabem que eu fiz aquela transformação radical pra me parecer com a boneca e muita gente fica sem entender. Bom, você já falou em transformação radical, você já pode falar pra gente quais foram essas transformações radicais aí que aconteceu? Ah, eu acho que foram todas e ainda vai ter mais. Eu fiz lipo nas pernas, nas panturrilhas e nas pernas. Fiz lipo nos braços, fiz lipo na barriga, nas costas, pôs a minha prótese de silicone, a gordura que ficou da lipo eu coloquei no bumbum pra ficar bem... Gente, vamos fazer o seguinte, eu quero que você levante, vamos mostrar a Barbie. É uma Barbie mesmo, né? Gente do céu! Então tá tudo lipado... Não tem nada aqui que não tá costurado. Mas você já era magrinha. Mais ou menos. Eu não tinha muita habilidade de me cuidar, assim. Quando eu comecei a descobrir essa transformação, eu não parei mais. Quantos anos você tinha quando você decidiu mudar seu corpo? Quando eu tinha 21. 21. Já tava até mocinha, madura, mas aí você quis encarar essas mudanças. Mas eu não era feliz com vários quesitos do meu corpo. Eu não era feliz com o tamanho do peito, eu não era feliz com o cabelo, nem com os dentes. Os cabelos são seus? São mega hair também. Comprou, são seus. Comprei mesmo. Eu fiz então, até transformei o meu rosto, tirei as bochechas, troquei meus dentes com o doutor Bruno Puglisi, que fez um trabalho maravilhoso, eu adorei. É, tá lindo mesmo. Tirei a papada, puxei aqui, fiz um lifting. Fora aplicações de Botox, preenchimento labial, preenchimento do rosto. Você tem uma foto do antes? Eu tenho. Que a gente possa mostrar? Então a gente vai mostrar aqui, daqui a pouquinho, o antes e o depois da Barbie. O antes e o atual da Barbie. Vem o depois, a gente vai mexer mais? Ainda vai ter o depois, se Deus quiser. Vai ficar bem diferente ainda. Você não tem medo? Ah, eu não tenho medo de nada, eu acho que na vida, assim. É? Então quando a gente quer muito uma coisa, a gente, todo mundo tem medo, né, de tentar algo diferente. Mas eu procuro sempre profissionais muito bons, muito bem recomendados. Isso é importante. Né? E gente, o principal pra quem quer fazer alguma transformação, alguma mudança no corpo é respeitar muito o que o médico fala, o pós-operatório, respeitar o que você pode não comer depois, né, respeitar o tempo do seu corpo, porque aí tá tudo certo, vai dar tudo direitinho. Gente, será que a Barbie, se fosse humano, ia falar igual essa menininha aqui? Puxinha, fala, que ela dispara a falar, bonitinha. Eu só falo, gente, acho que a única coisa, assim, que eu gosto muito de fazer é falar. E plástica. E plástica também. Então eu vou pedir pra você sentar, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais. Tá ótimo. Tá bom? Aí você vai contar pra gente o que ainda de mudança que você quer fazer em você. E agora é o seguinte, aqui tem muito bate-papo, gente talentosa e tem ele, Kiko! É isso aí, pagode na palma da mão. Amor, pra vida a gente tem que cuidar Amor, com sabor de felicidade Amor, é a noite contemplando o ar Amor, é pra toda eternidade Um sorriso é sempre um pingo de esperança Amor, pra vida a gente tem que cuidar Amor, com sabor de felicidade Amor, é a noite contemplando o ar Amor, é pra toda eternidade Um sorriso é sempre um pingo de esperança Amor, pra vida a gente tem que cuidar Amor, é pra toda eternidade Que fazem hipnotizar A nossa história Ativativo é meu, o seu lugar O sorriso no balé da nossa dança Deixa a saudade apertar Pode vir me procurar Tá guardado o seu lugar Deixa a saudade apertar Pode vir me procurar Tá guardado o seu lugar Deixa a saudade apertar Pode vir me procurar Tá guardado o seu lugar Deixa a saudade apertar Pode vir me procurar Tá guardado o seu lugar Deixa a saudade Esse pagode entrar na sua vida Que te dá mais alegria É música nova né Pro Brasil Pra esse povo maravilhoso Que curte o samba Que curte a música popular brasileira Curtir, apreciar E clica lá Muito bem Então vamos sentar Que a gente vai começar um pouquinho Quero saber de você Quero saber de você menino Como é que tá a sua vida Essa correria com trabalho novo Eu vou te dizer viu Diga Passei o meu Ademir Fogaça Qual eu gostaria de agradecer imensamente Nossa, eu quero mandar um beijo enorme também pro Fogaça É meu irmão de confiança né Aquele irmão da música Que a vida nos trouxe né Eu tava quietinho no meu lugar Depois que eu saí dos originais Quantos anos de originais? Eu fiquei nos originais 13 pra 15 anos Meu Deus Foi uma escola ali Juntamente com o bigode Com aquela rapaziada O bigode É uma aula de samba né Tocou ali nos originais O Biro do Cavaco passou por lá O Mirgu Neto Sombrinha Só fera né Branca de Neve Muita gente né E graças a música Graças ao samba Eu tive a felicidade de ser contemplado E convidado a fazer parte dessa quinta geração Qual aí se faz presente hoje? Que bacana E depois disso parando né Cansei de pista Cansei de noite Aí o Fogaça me ressuscitou E aquele bichinho né Né Bia Você sabe Aquele bichinho que te pica E você nunca mais sai da sua vida Ah não tem jeito A música A música ela faz parte do nosso cotidiano Do nosso dia a dia E ela nos remete A cada momento né Música é alegria É transformação Imagina o que seria da vida sem música né Então Graças a Deus Graças aos mestres da música Do samba A gente continua aí fazendo nossa missão Né E mostrando música inédita Música nova Que eu acho que A gente como compositor A gente tem essa missão né De poder estar Se renovando E mostrando o que a gente tem De mais puro e recente Para esse povo brasileiro né Kiko você deve ter vivido assim Muitas histórias interessantes aí né Por essa estrada da música Ah sim Eu não vou negar né É como a gente fala no futebol né Eu estou até conversando com Com alguns amigos meus Que é do futebol Eu falei assim ó Você jogou no Flamengo No Santos Na Portuguesa No Vasco Eu praticamente na música Eu vivi isso Eu toquei no grupo Casa Nossa Fui fundador Junto do Pelé Problema E mais uma rapaziada Alemão do Banjo Meu Deus Pelé Problema Como é que ele está Esse rapaz está sumido Pois é Meu vizinho Um beijo Pelé Foi meu vizinho lá da Brasilândia Fundamos o grupo Ponto de Encontro Que gravou a música A imagem Na vida é preciso conhecer O interior Lembra a recadinha E maior Essa música aqui ó É linda a música É uma mensagem Para a vida Na vida é preciso conhecer O interior De cada ser Em cada semblante Uma visão Retrata a verdade Ou não Sofre então Pra que condenar Jogando a isso Sem haver Razão É uma mensagem de amor Uma mensagem de vida Fundamos esse grupo Maravilhoso Que é o grupo Ponto de Encontro Qual depois eu me desliguei Fui fazer parte do grupo Casa Nossa Não para, né? Aí saí do Casa Nossa Montamos Fui fazer parte do grupo Trocadilho Aí do Trocadilho Foi uma descendência Para a gente montarmos O grupo Dose Certa Do meu parceiro Dos meus amigos Alemão Alemão do Cavaco Que hoje ele é Jurado do Carnaval Pela Rede Globo De televisão Legal Juntamente do Vitor Candelário Um grande músico Também da Mangueira E mais uma rapaziada nova Que está lá Que já tem também Uma estrada de samba Aí Fantástica E saindo do Dose Certa Fui parar nos originais Fiquei lá 15 anos Trabalhei muito Aprendi muito Também trocamos Muitas informações Consegui fazer Criar algumas 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 que a gente diz assim Metas, né? Superar algumas metas Meu objetivo no grupo Era inovar E quando eu entrei lá Já tinha um vocalista Eu falei O que eu vou cantar aqui? O grupo já cantava Todas as músicas de sucesso Aí eu fiz uma pesquisa De mercado O Mussum Foi um dos fundadores Eu falei Eu vou Fazer uma releitura Das músicas do Mussum E algumas outras músicas Que os originais do samba Já gravou Como essa aqui Fá maior Que todo mundo conhece Foram me chamar Eu estou aqui Quem que há Doni, Vani, Lara Bebeto, Loteria Até quem não é de cheirar Cheirou Bebeto, Loteria Outra música Quem é maior É maior Testamento de partideiro Do Candeia Pra minha mulher Deixa o amor Sentimento Na paz do Senhor Enfim A voz do menino Fiz um mesclado De músicas É de Partido Alto E falei Bigode Meu repertório Vai ser esse aqui Cantar Partido Alto Que é o que eu gosto Eu gosto de ver a galera Batendo na palma da mão Bebericano Sambano Alegre Enfim E assim eu passei Pelos originais Deixando essa ideologia lá De mais esse repertório Que o grupo Estava um pouquinho esquecido E quando eu me desliguei Eu falei Fogaça Eu não quero mais saber De noite Estava quietinho lá Ele me resgatou Me levou pra me tocar com ele Ficamos muitos Uns 4, 5 anos na noite Aí pra lá e pra cá De segunda a segunda O Fogaça é segunda a segunda Aí um dia Um dia que eu digo Em dezembro agora Indo pra um show Ele falou assim Pô Você não quer gravar um IP? Eu falei Como assim? Ele falou Vamos gravar um IP Vamos ver 4 músicas Aí vamos gravar um IP Isso em dezembro Se você quiser ficar quietinho No seu canto Vai pra longe do Fogaça Senão você não vai ficar quietinho Foi Não é Ricardo Augusto? Eu falei Vamos fazer Sim senhora Aí falei Vamos fazer esse IP De 4 músicas inéditas Escolhemos as 4 músicas Onde temos parcerias com ele Com o Dinho Souza E com o Arlindinho A música dele do Arlindinho Que por sinal maravilhosa Gravamos essas 4 músicas E estou aqui novamente Falando de samba E eu creio que É a minha primeira entrevista Como nessa carreira Nessa carreira aí De músicas inéditas Eu queria te agradecer Que tá sendo maravilhoso estar aqui Que bom Eu que agradeço Eu que agradeço A gente vai falar mais ainda sobre isso E depois você vai contar pro pessoal Uma história que você contou pra mim Do Mussum ali Ah, conta Tem muitas Tem muitas? Então você contou algumas Pronto Bom, gente Eu sei que vocês estão aqui Sentindo o cheirinho bom Estão querendo saber do que é Eu vou contar pra vocês Gente, agora eu vou explicar pra vocês O cheirinho maravilhoso Que tá nesse estúdio Olha só Alimento isso com Com as massas do papi Olha que delícia Um bolo mais gostoso do que o outro Gente, olha só Nutriente Super saudável E é claro Sem glúten Vai ajudar você na sua dieta aí E muito fácil de fazer Aí você chegou aquela visita na sua casa inesperada Não sabe o que fazer Bota o cafezinho pra ir fazendo Aquela água pra ir fervendo Enquanto isso você pega a embalagem Abre Só mistura a água Põe pra assar E o seu bolo tá pronto Aí você escolhe a cobertura da sua preferência E deixa assim, ó Essa delícia que você está vendo aqui nos nossos estúdios Tão fácil de fazer Tão gostoso Tão nutriente Sem glúten Ah, não pode faltar na sua casa Aí você vai no mercado da sua preferência aí Se você não encontrar Você vai chamar o gerente Vai falar com ele Falar Eu preciso das massas do papi Da só com alimentos Que são deliciosas São fáceis de fazer Tem que ter nos melhores mercados Porque tem nos melhores mercados Então se tá faltando aí Da sua preferência Falar com o gerente, tá? Não dá pra perder não Gente, ó Esse aqui Uma ideia pra você É cenoura com cobertura de chocolate Esse é cenoura com gotas de chocolate Esse aqui foi feito uma torta salgada de legumes Esse aqui de banana E com cobertura de leite condensado Ou seja, uma infinidade de ideias De uma forma rápida, fácil e nutriente Pra você levar pra sua família A sua família merece Socom Alimentos A sua família merece Essa mistura de bolos do papi E eu também Então vou chamar meus convidados aqui pra provar Pessoal E aí Quem quer bolo aí, hein? Ai, todo mundo quer bolo Eu vou fazer um nidunite Bia, prova Prova o bolo Depois você me fala o que você achou Com sinceridade Porque eu sei que você vai achar uma delícia Porque é muito bom, gente Aliás, um beijo enorme Mais uma vez A empresa Socom Alimentos Nossos parceiros aqui no nosso programa Obrigada, senhor Medina O José A Janaína Valeu, gente Que essa parceria seja muito duradoura, viu? É o que nós queremos Bom, agora é o seguinte A gente fala de coisas boas aqui A gente fala de coisas gostosas Como a Socom Mas a gente fala de coisas sérias Por isso eu quero conversar agora Com o Cássio Ele é vice-presidente Da lista de São Francisco Essa ONG Que cuida de animais Em estado de abandono E fica na cidade de Vagem Grande Paulista Né, Cássio? Isso, tudo bem? Isso, tudo bem Então, tá, José Cássio Fala um pouquinho pra gente Dos problemas que vocês vêm encontrando Com a ONG A maior parte deles é de abandono dos animais Por parte da população De pessoas que estão Simplesmente vão mudar de residência E não levam os animais Porque não cabe Ou não pode Ou não aceita Ou simplesmente porque não querem Ou porque não querem É que os relatos são esses Cada um relata que não pode Porque não aceita E acaba abandonando os animais A ONG, ela tem como objetivo O resgate de animais Em situação de risco de vida Certo E não de abandono É bem diferente, tá? O que eu percebi Porque assim, eu tive o prazer De conhecer a lista de São Francisco Eu estive lá Eles fazem de um tudo Eles deixam a vida deles Na casa deles Com a família deles Para estar na ONG Voluntariamente Ali eles se sacrificam Para dar banho Nesses animais Para cuidar da saúde Desses animais É claro que tem profissionais Que são pagos Como a veterinária, né? Sim, nós temos uma UBS VET dentro da ONG Para atender a população Carente do entorno As que podem pagar menos, né? Não podem pagar um veterinário Aos níveis que está hoje O patamar que está hoje A gente atende essa população E atende os animais Que chegam a todo momento Em emergência De atropelo Maus tratos Esse tipo de coisa Então assim, gente Eu chamei o Cássio Para vir até aqui No programa Para falar sobre essa ONG Porque são vários pontos Como ele disse Tem a UBS Essa UBS Cuida dos animais Dos familiares Em torno Que não tem condições De pagar uma consulta Que não é barato E lá eles tem preço popular Então lá tem Desde cuidados Com a saúde Acidente Outras coisas A castração Com preço bem Bem abaixo do mercado Então você mesmo Que quer castrar Seu animalzinho Se você quiser colaborar Com a ONG Uma das formas É você levar o seu animal Para castrar lá Né? Sim, sim Que é o preço bem popular Mas o Cássio A intenção dele De estar aqui hoje É pedir a sua ajuda Primeiramente A sua conscientização Você que tem um animal Em casa E por qualquer motivo Você quer abandonar Você cansou O animal envelheceu Gente, vamos ter consciência Porque eu quero Que as pessoas entendam E eu estou até revoltada Mesmo, Cássio Sinceramente Porque o que eu vi Lá na instituição Gente, me incomodou Profundamente Vocês gostam de animais? Gosto Vocês gostam de animais? E quando a gente tem Tem que ser para a vida toda Tem que cuidar do animalzinho Ai, é filhotinho Tá lindinho Envelheceu Eu não quero mais É, existe um descarte Muito grande Quando envelhece Não é mercadoria, gente É um ser vivo E eu quero que vocês entendam Que a lista de São Francisco Não é um depósito de animais É uma ONG Para cuidar Mas cuidar com qualidade Não adianta você achar Que a ONG É obrigada a aceitar E você vai mudar de casa Como eu vi um caso Aí, ai, não quero Meus quatro filhotes Mas vou mudar Não quero Aí eu vou jogar na ONG Eu falo jogar Porque a pessoa que faz isso Ela joga A ONG recebe de braços abertos Com carinho Mas não tem mais condições Falta medicamento Falta até ração, né? São coisas básicas São 150 quilos de ração por semana Isso alimentado Uma vez e meia por dia, né? Entendi Se for alimentar duas, três vezes ao dia Não consegue Tá Então o que a gente pode falar Para a população Para ajudar a ONG? É que se possível Quem puder doar Doe remédios Ração Ração E nós temos um bazar lá Agora que para ajudar A arrecadação de fundos Tá Então roupas usadas Móveis, utensílios Que não vão usar mais, né? Que as pessoas Estejam em bom estado E que não vão utilizar mais Doem para a ONG Isso Para vocês fazerem o bazar Isso A gente tem um bazar permanente Agora Para Aliás, eu vi o bazar As roupas muito caprichadas Limpinhas, tá? Bem higienizadas Estão lá expostas Para que vocês possam Chegar Confir E escolher a peça Que vocês gostarem Com preço muito acessível E vocês vão estar ajudando Muito a ONG Outra forma de você ajudar a ONG Ai, eu preciso Aliás Eu quero ajudar Mas eu não sei como Eles precisam de gente Que ajude na parte de carpinar É uma chácara Que vocês alugaram Para poder receber Esses animaizinhos, né? É uma chácara Porque Para não incomodar A população e o entorno, né? Porque eles latem Sempre tem Sim É complexo lidar É Vocês são bastante conscientes Porque vocês querem ajudar o animal Sem estar incomodando Ninguém ao entorno Isso E essa chácara fica onde? Na estrada Flores da Lagoa 29 Jardim Mirador Vagem Grande Paulista Legal Sabe, gente Vou falar aqui para vocês Que são artistas Uma coisa que eles também Estavam precisando Eles precisam fazer O aniversário da ONG Justamente para arrecadar fundos Não estou dizendo a vocês Que eu sei que vocês têm Agenda corrida Mas se vocês puderem indicar alguém Eles precisam de alguns artistas E vai fazer um show Para eles lá Beneficente No dia desse evento Um almoço gostoso, né? Sim, vai ser dia 26 de abril O aniversário do projeto Porque a mantenedora da lista de São Francisco É a Agência Brasileira de Apoio à Cultura Que é uma UCIP Tem 14 anos de existência E o projeto tem um ano de existência Na cidade de Vagem Grande Que é mantido pela UCIP Então vocês precisam muito Que a população Primeiramente tenha consciência Cuidem dos seus animais Você que tem o seu animalzinho Cuide Não abandone E as pessoas já têm o hábito Já conhecem Já vão abandonar ali Tem acontecido A gente está tendo Que colocar agora câmeras Para evitar inibir Ou coibir Esse tipo de coisa Porque essa semana Deixaram um cesto Com seis filhotes lá dentro E um saquinho De supermercado de ração Só que estava uma tempestade Na semana da tempestade De toda aquela chuva Isso Aí o cestinho estava cheio de água Então a gente chega Sete horas da manhã lá Está cena desse tipo E aquele desespero Para estar cuidando É E os animais grandes Que ficam soltos Engraçado Os filhotes Eles não tocam nos filhotes Eles não machucam Não brigam Mas também não recolhem Fica lá na porta E esses dias eu vi um vídeo Que eu recebi De um gatinho Que a pessoa viu na rua Todo machucado Eu achei tão linda A atitude de vocês E a pessoa não tinha o que fazer Não era dela A patinha estava com bicho Estava Aí levaram para a lista De São Francisco Eles cuidaram O animal está lindo Está bem cuidado Está feliz Na verdade a patinha Foi esmagada Por alguma coisa Ou algo E aí criou uma bicheira Ali impedindo o animal De andar A gente teve que fazer cirurgia Tratar Remédios Tudo que tem que ter Porque se não tratar Vira uma infecção Acaba generalizando Ele morre Tá Bom a gente não está aqui Para acusar ninguém Mas é importante falar também E eu queria falar Tem casos de pessoas Que levam os seus animais Com tumores pelo corpo Enquanto por aí Ficaria uma média de quanto Uma cirurgia? Hoje uma cirurgia de grande porte Como a gente chama Em torno de 3 mil reais Por aí Lá vocês cobraram? Nós fizemos a 800 Cobraram ou não? É não Supriu os custos da cirurgia E o veterinário 800 reais 800 reais A pessoa pagou? Não tinha condições? Não, ela não tinha condições A gente tirou do fundo Que a gente criou um fundo Que é o que recebe As doações Deixa eu interromper você Mas se a pessoa não tem condições De pagar 800 reais E vocês falaram assim Tá, então ajude com 100 Aí a pessoa ajuda? Ou a pessoa também diz Que não tem condições? Então, Elis É assim A gente analisa o caso A situação em si Cada caso é um caso Às vezes tem gente Que chega lá a pé Com o animal atropelado E realmente é um sítio A gente vê que ela andou 3, 4 quilômetros a pé E não tem condições de ajudá-la Não adianta É receber o animal Salvar a vida E depois conversa da situação Mas assim Vamos combinar Com as pessoas Que precisam dessa ajuda E de repente não tem condições financeiras Que a gente super entende Ajuda de uma outra forma Sim Tem alguma forma Que as pessoas possam Estar colaborando Com a ONG É uma troca de serviço Um dia de voluntário Banho nos animais É muito complexo Você dar banho Em vários animais Tem que ser gradativo Um dia para cada grupo Entendi Porque eles brigam também Entre eles Tem matilha Tem formação de matilha Que um comanda Então a gente tem que prevenir tudo isso Senão eles acabam se matando também E lá a gente não tem aquelas prisões isoladas É um cercadão E tem as baias Que eles ficam à noite Mas não existe aquela opressão Que a gente via Nas zoonoses antigamente Na carrocinha Aquilo ali A gente tentou tirar essa imagem É, eu vi realmente Porque lá eles sabem O nome de cada um deles Chamam eles pelos nomes Dão carinho Sentam no chão Rolam com os animais Isso é muito bacana de se ver Então quem está cuidando desses animais São pessoas que realmente amam Eles não estão ganhando para isso Essa é a lista de São Francisco Que faz por amor Por amor Tanto que não consegue negar Um auxílio Um socorro Um animalzinho que chega lá Ou que chegam com ele lá É Só que está difícil, né? De manter Está difícil Então passa um telefone Para o pessoal que quiser conhecer Que quiser entrar em contato Ajudar de alguma forma Não só de forma Não só com dinheiro Mas de forma voluntária Sim Celular é WhatsApp É 1199-841-2525 Repete 1199-841-2525 Ok, então Essa é a lista de São Francisco O Cássio é o vice-presidente Está aqui para falar com a gente Sobre esse trabalho Que eles vêm realizando E encontrando certas dificuldades E precisa do seu apoio Você que gosta de animal Você que pode ajudar Entre em contato Bom, agora A gente vai falar Vai falar não A gente vai ouvir Mais uma vez a Bia Bia Carfig Siga aqui com a gente Vamos lá Sampa Sampa Os contrastes de Sampa Sampa é o centro Do coração do Brasil Onde poesia e arte Se mistura Entre poluições E buzinas É um grande fluxo De tribunas Feita de flores, valores Crenças, alegria e dores É a cidade, alegria e dores Dorme e que para Vem pra São Paulo Sampa Vem curtir o centro Do coração do Brasil Vem pra São Paulo Sampa 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 Onde poesia e arte Se mistura Vem pra São Paulo Sampa Vem curtir o centro Do coração do Brasil Vem pra São Paulo Sampa Onde poesia e arte Vem me juram Onde as praças tem mais Espinhos do que flores E os bares estão aglomerados De pessoas cheias e vazias Em todo seu encanto Em todo seu encanto E canto Com belezas naturais Completas E artificiais São Paulo São Paulo É a terra Pessoada Vem pra São Paulo Sampa Sampa Vem curtir o centro Do coração Do coração Do coração Sampa Sampa Onde poesia e arte Com belezas Amorão Então, essa música foi um conjunto de pessoas Que se reuniram Se conectaram E a música É a do escritor A letra do escritor Chamada Thiago Wiener Que eu faço umas Eu faço umas narrações pra ele De poemas que ele escreve E aí faz um ano que eu conheço o Thiago E eu faço essas narrações pra ele Aí ele chegou pra mim e falou Eu tenho um sonho de fazer Algum texto meu Alguma poesia minha Virar música E aí Ficou perfeita O universo conspirou a favor Não é? E foi falar do coração do Brasil Que é São Paulo Exatamente Onde tudo acontece Onde a arte e a poesia se misturam Não é? E ficou perfeita Aliás, eu vi uma narração sua Sobre Minas Gerais Que eu falei Gente, é incrível É delicioso de ouvir Você sente a poesia entrando Pelas suas veias Na voz da Bia Ficou perfeito É, eu gosto de fazer isso E aí a base, né? A produção musical Foi feita pelo DJ Ramilson Maia Que também já está aí No mercado musical faz tempo Perfeito Junto com o Henick Williams Que fez a melodia E aí a gente fez toda uma Muito bom Parabéns a essa equipe toda Talentosa demais Ficou perfeito Ficou gostosa, né? A música Demais, demais Bom, e o bolo? E o bolo, uma delícia É, olha a Janaína ali Uma delícia esse bolo Com o José Eles são da Socorro Alimentos Vou comer tudo Não tem glúten Não tem glúten Não, muito mais saudável Tá? Delícia Deixa a dieta equilibrada ali E tem umas fibrazinhas, né? Que a gente sente que está comendo E que nutrientes A gente sente que está comendo Uma coisa mais natural Aí você tem que conhecer também A linha de massas Maravilhosa Eu tenho Maravilhosa Tem uma de talharim Sensacional Ela é de espinafre Espinafre Ai, que delícia É divina Você vai adorar Eu quero Bom, falando nisso Eu vou dar um recadinho Da Socorro e você vai ver essas massas maravilhosas Eu volto já Aqui tem música boa E tem muita coisa gostosa Por isso eu quero apresentar pra vocês Essa linha de massas da Socorro Alimentos Integral São massas diferenciadas Tipo caseira Com preparo super rápido Com alto valor nutritivo E muito importante Além de muito saborosa Tem nutrientes Que isso a gente quer pra nossa família Coisa boa Saudável E não posso deixar de dizer Que as massas de sabor integral da Socorro São elaboradas Com ingredientes selecionados Um mix, gente De farinhas De grãos integrais Como centeia Linhaça Aveia Gergelim Cevada Quinoa E muito mais E é claro Baixo teor de sódio E um produto ideal Pro cotidiano E também pra correria Do dia a dia aí E essa linha eu adoro Tem a linha aqui Que a gente fala Que é a linha Podemos dizer que é infantil, né gente? Porque ela é em formato menor Então facilita a criança Em comer até com colher Aí a Socorro Pensando na família inteira Pode ser pra idoso também Que tá com dificuldade na mastigação Que precisa usar colher Então é pra toda a família Esse aqui Eu adoro Porque ele é de espinafre É um talharinho de espinafre É simplesmente maravilhoso Eu olho pra ele Eu sinto água na boca Ô pessoa que gosta de comer E comer bem, né? Por isso que gosta das massas da Socorro Então você tem que ter na sua casa Pra sua família E você encontra nos melhores supermercados Agora se no supermercado Que você costuma comprar Habitualmente não tem Fala com o gerente Fala pra ele entrar em contato com a Socon Fala pra pedir esses alimentos Essas massas Socons Perfeita, integral Que eu tenho certeza Que ele vai adorar também Ter no estabelecimento dele Porque tem uma saída muito boa E é uma delícia realmente E vem conquistando os paladares E todo o público Socon Alimentos Aqui com a gente Do nosso programa Um grande abraço A toda a equipe da Socon E também a senhora Medina Janaína Um beijo pra vocês Bom, inclusive Eu quero chamar aqui Pra todo mundo em casa conhecer A coordenadora Vem pra cá Janaína Ela é da Socon Alimentos Prazer ter você aqui Tudo bem? Tudo bem? Primeiro eu quero parabenizar vocês Pelos produtos Que são maravilhosos Porque eu tenho mesmo Na minha casa Não é só fazendo propaganda Não, eu tenho na minha casa E a família inteira gosta Por nada Assim, a gente faz tudo Com muito carinho mesmo A Socon Ela faz os produtos Pensando na comodidade E até inclusive Para as pessoas Passarem mais tempo Com a família Então você vê que É super fácil de fazer Rapidinho É muito prático Tá pronto E é super saboroso E rico em nutrientes Viu gente? Uma delícia Aproveitando Elisa A gente trouxe aqui Uma lembrancinha Ó, que coisa mais linda Obrigada Pra você presentear A Elis Pelo Dia da Mulher Pela Semana da Mulher Aí Obrigada Você saiba Janaína E fala pro seu Medina E pra toda a equipe Que você já apresentei As mulheres em especiais Com esses produtos Que facilitam muito As nossas vidas Eu que não sou muito boa Na cozinha Sei fazer um bolo Que é uma delícia Sendo da Dupap Sei fazer uma massa maravilhosa Sendo da Socon Alimentos Essa massa integral Obrigada Viu? Manda beijo pra todo mundo lá Obrigada Volte mais vezes Voltaremos Com certeza Bom, agora, gente Todo mundo vai levantar E vai sambar mais uma vez Porque o Kiko vem chegando Vem pra cá, Kiko Vamos lá? Vamos embora Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Vem aqui pra frente Quando ela dança 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 Todo mundo olha Todo mundo olha Todo mundo olha O teu jeito sensual O teu corpo escultural No pagode apavora No pagode apavora E mexe o teu siniquitum Siniquitum, siniquitum Siniquitum E remece sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar O pagode explodiu Quem olhou Viu e sorriu Do jingado Do jingado dela Do jingado dela Todo mundo olha 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 E mexe seu siriguidum, siriguidum, siriguidum E mexe sem parar, sem parar, sem parar O pagode explodiu, que olhou o bicho Pro gingado dela Lá, 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 lá Lá, 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 Papai não aguenta. Ziriguidum. E remexe sem parar. Sem parar. Sem parar. O pagode explodiu. Quem olhou, viu e sorriu. O gingado dela. Que delícia! É Ziriguidum. Você sabe o significado? A intenção foi essa, viu Elisa? A intenção foi essa. Teve uma pessoa que falou assim... Peraí que eu falei, eu vou fazer de novo. Esses Ziriguidum, Ziriguidum. Enrolei tudo. Você sabia que o significado dessa palavra é o seguinte. O Sergentelli, ele era um baluarte da música popular que ele apresentava um show de mulatas e cada mulata que ele apresentava, ele inventava uma coisa. Falava assim, olha o balacobaco dessa. Olha o telecoteco daquela. Que legal. Aí eu falei, pô, olha o Ziriguidum daquela. Olha o Ziriguidum. Quanta criatividade, hein? É, então, você vê que o Bolly Bolly também, que o Félix gravou, que o Exalta Samba gravou. Bolly 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 Bolly. O Originais gravou o Mexe e Mexe. Olha o Mexe e Mexe dela. Aí eu fiz o Ziriguidum junto com o Mito, meu parceiro, que é do Grupo Refla, lá da Zona Sul de São Paulo, para o Brasil. Aí fizemos essa canção em homenagem a todas as mulheres, as mulheres que se cuidam, que vão para o samba e que vivem essa fantasia, essa magia do nosso pagode. E principalmente, além de elas se cuidarem, as mulheres que cuidam. Que cuidam. Né? Que cuidam com amor. Que se cuidam e cuidam, né? Sim, cuidando da família. É em homenagem a vocês, mulheres aqui presentes, a você, mulher, que está aí do outro lado, que está na internet, que está no Instagram, que está no Facebook, que está no Zap. E a você, mulher, que está em casa. Aquela lá, aquela lá de casa também. Que delícia. Esse Ziriguidum é bom demais, viu? Obrigado. Essa música, eu vou te falar para você, ela está com um trilhão, aliás, um quarteirão de acesso. E vai aumentar. Um quinto lhão de acesso. Todo mundo lá, a vizinhança toda já está no Ziriguidum. Eita, Lele. Estou lançando ela aqui no teu programa, estou muito feliz com isso. E eu fico muito feliz também de receber você, esse talento que a gente conhece, que está há anos aí no mundo da música. A gente sabe que fazer música no Brasil não é fácil. Não é fácil. Não é, Bia? Não é fácil. Mas vocês são, além de cantores, lutadores, guerreiros que estão aí buscando e lutando pela arte de vocês. Então, parabéns por isso também. Há uns 20 anos atrás, na época do Axé, quando o Axé deu aquela explosão, como hoje está esse sertanejo universitário, eu fiz uma música com um parceiro meu, se não me engano, é só o maior. Aquele samba duro. Aquele que a gente não consegue ficar barato. Essa música foi pra Bahia, e ela fez o maior sucesso, que ela fala assim, ó, pra vocês. Eu tô de olho na morena, eu gosto de lourar também, mas eu tenho uma pequena, dessas que baiano tem, paulista também, e podem me chamar de louco, mas eu tô louco pra casa. Ricardo Augusto, se essa gata me der bola, eu vou pedir pra ela me dar, me dar, me dar. Eu vou pedir pra ela me dar, me dar, me dar. Ai, me dá o teu carinho, me chama de benzinho, eu tô querendo te catar. Te catar, te catar, tarar, tarar. A te catar, te catar, tarar, tarar. A te catar, te catar, tarar, tarar. E essa música foi gravada pela Harmonia do Samba, pelo Gangue do Samba, Companhia do Pagode, é um sucesso em todo o Carnaval da Bahia. O que é bom, todo mundo quer gravar. Ficou lá, graças a Deus, eternizou, né, todo mundo, a galera que curte o axé, sabe o que eu tô falando. É isso mesmo. E homenagem a Bahia de São Salvador e a vocês também, mulheres, né? Obrigada, obrigada. Kiki, você vai contar mais pra gente? Senta aí, por gentileza. Ô, Barbie. Fale pra mim, você me falou que tem mais mudanças pra fazer. A gente já encerra, já, diretora. Eu sei que o tempo tá curto, tá? Quais as mudanças que você ainda quer fazer no seu corpo? Ai, eu, tem muita gente que acha que eu nunca vou parar, né? Que eu nunca vou parar também, acho que eu não sei se eu vou conseguir. Mas os meus últimos planos, agora eu vou mudar o nariz de novo, vou aumentar o peito e o bombom de novo. Aí é game over. Meu Deus! Também, se não for game over, onde vai parar, né? O que você quer colocar mais de peitinho aí, minha filha? Ah, eu quero... Eu era muito magrinha, não tinha quase nada de peito. Quando eu coloquei, até que ficou um tamanho legal, só que eles não juntam. E eu queria arrumar um jeito deles juntarem, porque eu acho super bonito a mulher colocar o decote e o peito ficar juntinho. Então, vai ser meu objetivo agora. E até então, por enquanto, os médicos estão falando que tudo bem, que dá pra fazer ainda? Dá, dá pra fazer. Eu dou uma grande pausa, né? Entre uma cirurgia e outra. Faço o meu pós-operatório bem direitinho, todos os exames antes, depois, pra ver se tá tudo certo. E também procuro os profissionais mais bem recomendados, que é pra não ter nenhum erro. Tá. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Pergunta, Kiko. Quantas cirurgias você fez? Ah, eu tenho mais de 15. Nossa. Ela acabou. Mais de 15, ainda quer fazer mais. Já penso. Como que a sua família reage a isso? Eles... Porque não parece que tem uma outra filha, uma outra irmã? Como é que é isso? Eu acho que eles não tiveram nem tempo de reagir, porque o dia que eles descobriram, eu já tava indo pra casa, eu já tava operada. Então, eu não tive o trabalho de discutir com eles, eu fui lá, fiz, e aí depois, quando eu fui fazendo as outras, eu falei, eu vou usar essa técnica, não vou avisar nada, eu vou fazer. Chega a surpresa. Ela já sabe agora como fazer, ela vai usar a técnica do não falar nada. Ela vai e faz e chega pronta. A técnica da surpresa. E aí, tô toda remendada, acho que não tem quase nada que não... Acho que a língua, o olho, sei lá, a orelha, poucas coisas. Eu pensei em uma coisa. Ah, não, aquilo também não. Não, eu também. Ainda não. Ainda não, gente. Ou seja... Não, eu tô feliz com o design, tá legal. Tá tudo bem por lá. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, então tá bom. Babi, querida, você é uma fofa, obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, fico super feliz de poder falar com as pessoas mostrar o meu hobby, né? O meu estilo de vida que é super diferente e matar a curiosidade, né? De uma galera que acha que eu sou doida que eu vim fazendo plástica, mas é uma coisa que eu gosto, né? É um estilo de vida e eu fico feliz de poder contar isso para as pessoas e mostrar. Ah, que bom. Você tem namorado? Mais ou menos, agora. É um crush? É um crush. Bom, você participa de eventos, o pessoal pode te chamar, é isso, né? Pode, inclusive tem o telefone da minha assessoria no meu Instagram. Posso passar no Instagram? Por favor. Arroba Bajankavski, se dá para colocar escrito porque meu nome é bem difícil. Fala para essa câmera aqui, ó. É arroba. Para todo mundo te ver. Aqui, arroba. Onde o Rafael está te analisando? Arroba Bajankavski. Lá tem os meus contatos, gente, quem... Eu passo bastante TV, eventos também, e tenho meus contatos lá para vocês verem minhas fotos, falarem comigo, e é isso aí. Cássio, passa mais uma vez o telefone, por gentileza, da lista de São Francisco para o pessoal entrar em contato com vocês. O WhatsApp é 1-99841-2525. Ok. E agora, a gente vai encerrar esse programa que eu achei uma delícia, espero que vocês tenham gostado. Adorei. Espero que vocês voltem mais e a gente vai encerrar esse programa. Ah, e antes, sem não agradecer a minha maquiadora maravilhosa, Manu Melo. Manu, vem aqui, me dá um beijo, rapidão. Bem rápido, Manu. Vem cá, corre, corre. Mas é rápido mesmo. Eu falo, corre, ela faz. Ela tá chique. Obrigada, Manu. Obrigada, viu? Fica aqui para sambar com a gente. E agora, obrigada mais uma vez, só com o Alimento, Janaína, José, um beijo para vocês. Senhor Medina, muito obrigada. Kiko e também Ricardo Augusto. Mais uma música. Vamos fechar com aquela que eu queria? Bora lá. Então, bora. Falando na minha música, tá em casa. Bora sacudir essa poeira e sambar muito. Todo mundo invadindo esse palco também. Vem pra cá. Janaína, samba no pé. É aqui. Simbora! Bora lá, hein? Arrasta a sandália, hein? Simbora! O samba é do povo, do quinto e da massa, churrasco e cerveja, meu samba te abraça. Bate bandeira e cavaco, eu quero cantar. Ele traz felicidade em todo lugar, o samba. O samba é do povo, do quinto e da massa, churrasco e cerveja. Churrasco e cerveja, meu samba te abraça. Bate bandeira e cavaco, eu quero cantar. Ele traz felicidade em todo lugar, quer se envolver, vem que meu samba te abraça. Quer só curtir, pode chegar, tá em casa. Se a felicidade está no ar, já tem mais um motivo pra sambar. É o campeão pra levantar essa taça, no vai bem, a batucada se encaixa. A malimolência, o que que há? Ele vai te levantar, o samba. O samba é do povo, do quinto e da massa, churrasco e cerveja, meu samba te abraça. Bate bandeira e cavaco, eu quero cantar. Ele traz felicidade em todo lugar, vou sair, quer se envolver, vem que meu samba te abraça. Quer só curtir, pode chegar, tá em casa. Se a felicidade está no ar, já tem mais um motivo pra sambar. Vou de novo. É o campeão pra levantar essa taça, no vai bem, a batucada se encaixa. A malimolência, o que que há? Ele vai te levantar. Repique de mão. Tchau, galera! Hurra! 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 Obrigado.